Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vamos para mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram lá na capa do nosso vídeo, hoje o vídeo vai ser ensinando vocês a fazerem essa parede que a gente fez de tijolinhos. É um efeito tijolinho, né? Ele ficou, gente, muito lindo. Eu gostei bastante do efeito que ficou. E aí o mozão que me ajudou, como vocês estão vendo no vídeo, ele que fez todo o processo da pintura, passou um fundo branco, né? A nossa parede do quarto já é branca, então ele cobriu toda a parede com a tinta branca, que a gente já tinha aqui a tinta, para cobrir tudo, ficar bem branquinha a parede, né? Tirar as manchinhas que tem. E aí, gente, depois disso de ter pintado, a gente esperou secar. E a gente vai utilizar, gente, uma esponja de louça, esponja mesmo de lavar louça. A gente grudou duas, vocês podem ver que ela está bem grande para fazer o efeito do tijolinho. A gente colou uma na outra e ela ficou bem larguinha, né? E aí a gente usa o lado amarelo, tá, gente? Na tinta. E vai carimbando na parede. E aí, gente, ó, vocês veem que ele vai passando na tinta, molha um pouquinho, e aí dá uma limpadinha para ficar, para não escorrer na parede na hora que a gente for aplicando, for carimbando, não escorrer. E aí, gente, ó, é só depois tirar o excesso, vai lá na parede, encosta, dá uma leve apertadinha só para marcar mesmo o lugar, e aí tira. Não fica muito perfeito, gente, porque é um efeito tijolinho mesmo, e com a esponja, e aí ele fica desse jeito mesmo, tá bom? A gente foi carimbando até o final, e depois foi voltando, intercalando as fileirinhas, tá bom? Para ficar o efeito mesmo de tijolinho. A gente foi carimbando até o final, e aí, gente, ó, a gente foi carimbando até o final. A gente foi carimbando até o final. A gente foi carimbando até o final. Gente, nesse final aí, para fazer o acabamento, a gente separou as esponjas. Para fazer os cantinhos que faltavam, a gente usou só a metade, só uma parte da esponja, tá bom? Para fazer o acabamento. E aí 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 E aí